Agora a gente vai tocar uma música que se chama Light Protect Para evitar o vacuum de vocês A gente vai morrer Quando a gente vai morrer A gente vai morrer A gente vai morrer E a gente vai morrer A gente vai morrer E a gente vai morrer Especialmente que podemos ir E um sistema que nos morrer Especialmente que podemos ir Para dar cuidado Tem uma maneira de se levantar E assim eu não posso morrer E ir com quem é Someone tells a life, everyone hides Every day, they use me like your life To be in, to be in, to be in A human life With me, this is a fear of my one The taste of me, rebirth This is the wrong morning A world of sad friends This is the beginning of me My new conception Wearing it's dead Every day, they use me like your life To be in, to be in, to be in The love of my one With you, head O que é isso? You are lost in my own You are lost in my own You I will find I will find a way I will find I will find a way I will find I will find a way I will find I will find I will find I mind I will find, I will find a way